Quem sabe faz na hora, a tropa da bachada, deixa vir nós desenrolar E os inimigo tentou me arrastar, e fala mal de mim, mas não consegue provar Os inimigo tentou me arrastar, mas tem Deus pra dar do que o diabo pra tirar Tem que respeitar Ele não vai passar batido, sei que o montão ficou enrustido Ficou forjado e falando que é nós, fala mal de nós Nem conhece a nossa voz Se fica em choque diz até que ama a gente, tá de caô, aqui a chapa é quente Se o bicho pega, bate o desespero, não vem falar que é nós, não é nós, não sou dinheiro Se o bicho pega, entra em desespero, não vem falar que é nós, não é nós, não sou dinheiro Eu quero ouvir vocês Quem sabe faz na hora, deixa vir, deixa vir nós desenrolar E os inimigo tentou me arrastar, e fala mal de mim, mas não consegue provar Os inimigo tentou me arrastar, mas tem Deus pra dar do que o diabo pra tirar E os inimigo tentou me arrastar, mas tem Deus pra dar do que o diabo pra tirar Saiu a noite só pra guerrear, junto com os irmãos, TRK Saiu a noite só pra guerrear, junto com os irmãos, do Fátima É só G3, é só AK-47, com bom de DRK, tu pode crer, ninguém se mete É só G3, é só G3, é só AK-47, com complexo da maré, pode crer, ninguém se mete Saiu a noite só pra guerrear, junto com os irmãos, do Fátima É só G3, AK-47, com bom de DRK, tu pode crer, ninguém se mete É só G3, é só G3, AK-47, com bom de DRK, tu pode crer, ninguém se mete Foi cinco dias de terror, que o Brasil parou pra ver, quem manda, quem manda Passou na Globo, na Record, passou na SBT, quem manda, quem manda Mas o Datelo, William Bonner, viajou, tentou correr, quem manda, quem manda Esse é o funk da baixada, bate de frente pra ver, quem manda, quem manda Mas vai mandar bem pesadão, pros mod enlouquecer, quem manda, quem manda É a tropa da baixada, neguinho, é atividade, que os mano é tipo falcão É vários bico pro alto, e não desacredita não, os menor Linha de frente, é quente, porta matraca, é várias bala no pente Sequência só de rajada, é o bonde, estilo alcaida, metralha, que estoura Rajada, que estraçalha, que racha e fura colete Nem pensa em bater de frente, e antes que você tente Oitamo, de fuzil na mão, e os coisos, os picos já tão em choque Aí vem, tu bota cara, e se ninguém é mandado, vai tomar só de matar É o bonde do chapaquejo, só treze Linha de frente, é o crime, meteu bala, é nóis, e nem a gente Corta a matraca, é várias, fico pro alto Oi, não desacredita não, 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 não E trinta, modelo novo, esporte, kit completo Hidro, lacradão, G5, banco todo caramelo Amizade do Barça, corda fina, ouro puro, relógio no pulso Hora e pinte, vagabundo, a noite é o caos e tumulto Com as cachorras de raça, que bizarro meu time Nas quadrilhadas fumaça, bota o baço, o cabo teto As piranhas se prepara, seu saca pra fora Fortalece na mamada, traz o combo de whisky Eu tô louco de cerveja, e batanadinha Seiroc e suco de serente, hoje a festa é nossa E se cheguei daqui não saio Essa é a tropa da bachada, vindo aqui pra dar trabalho Tá ligado né? É certo o que elas querem, os cara que é todo errado Dente, come, e come É certo o que elas querem, os cara que é todo errado Dente, come mulher pra caralho Dente, come mulher pra caralho Dente, 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 come mulher pra caralho É tudo nosso 150 BPM Tô bolado na quadrilha Bonde dos irmão metralhar Tio Patinhas deu asal Facilou rasgar na bala Fita dada, deu bote A missão já foi cumprida Só os potes, os malotes, as moedas douradinha Tô bolado na quadrilha Bonde dos irmão metralhar Tio Patinhas deu asal Facilou rasgar na bala Fita dada, deu bote A missão já foi cumprida Só os potes, os malotes As moedas douradinha As moedas douradinha Maloqueiro, mau conceito Respeitado na banca Deixou a quadrilha na tranquilidade Pra agir de ponta a ponta Partindo pra reunião Vamo lá pra casa bomba Fábrica de entorpecente Encostou logo uma banca Só resumo, papo reto Acenderam um do bobo Só ideia de progresso Começou tudo de novo Divisão pra tu e pra mim Assalto bem sucedido Não se iluda com sorriso É a profissão perigo São várias peças na banca Artilharia pesada De chave a cinquenta grama E bota pra rapaziada Naquele pique Vagabou Pou bolado na quadrilha Ponte dos irmão metralha Tio Patinhas Deu aval Vacilou, arranja na bala Vita dada Deu bote A missão já foi cumprida Só os potes Os malotes As moeda douradinha É a tropa da bachada O ritmo é esse Hoje em dia Dinheiro é só papel Hoje eu tô com montão Boladão Pesadão No bonde é só vilão Só rouba de rico Só conta cifrão Boladão Pesadão No bonde é só vilão Dinheiro é só papel Hoje eu tô com montão De meia a meia Audio net F800 na missão Dentro da comunidade Ou no alto do borrão Boladão E seu amor Se chama K47 Por falta de opção Ele virou o 5-7 Pena alborado de rua E sem oportunidade Se jogou na vida dura Foi pra criminalidade Eu só peço a Deus que guarde Peça alguém escuro Que um dia tu tá vivo E no outro pode dar por É vida louca que fala Vida bandida que fala O segredo do sucesso É manter a boca fechada Pois quem é não se divulga E só quem é compreende Se hoje é tudo nosso Foi graças ao poder da mente Ultimista ambicioso Só feita cordão de ouro Na veira e boot novo Gravou bate o trap luto Só nota de 100 no pulso Já tinha o particular Investindo em bitcoins Que é pros bom não me errar Com as bandida violenta E as bebida mais cara Se eles ligam nós não aguenta Neles rajado e nelas vara Brow É sequência de urrata Tá 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 mal de nós, nem conhece a nossa voz, se fica em choque diz até que ama a gente, tá de caô, aqui a chapa é quente, se o bicho pega, bate o desespero, não vem falar que é nós, não é nós, não sou dinheiro, se o bicho pega, entra em desespero, não vem falar que é nós, não é nós, não sou dinheiro, eu quero ouvir vocês, quem sabe faz na hora, deixa vir, deixa vir nós desenrolar, e os inimigos tentam me arrastar, e fala mal de mim, mas não consegue provar,